É as HQ, tu não lê HQ, tá vendo? Toma aí no Lê HQ e fica assim. Também no link, não sei. Fala, galera! Na semana passada nós demos 5 dicas das séries que vão estrear em 2017 que você não pode perder. O link tá aqui. Exatamente. Tá em algum lugar aqui na tela. Algum lugar aqui, você vai ver o link, tá aqui. Você pode conferir. E essa semana, a gente vai colocar o quê? Que vai falar sobre super-heróis. DC, mapa, mapa, DC. A gente vai falar de super-heróis no vídeo dessa semana e de todas as novidades maravilhosas de super-heróis que nós temos em 2017. A primeira série que a gente tem pra trazer pra vocês é Powerless. A série é uma comédia orientada no universo da DC e que trata aí de super-heróis, de bilhões, de um monte de coisa pra quem curte essa parada de super-heróis. A comédia acompanha a Emily Locke, que é uma funcionária de agência de seguros especializada em danos causados pelos super-heróis. Então, tudo aí, os processos, os danos aí que os salvadores da pátria estão causando na cidade, a agência dela vai ter que lidar com esses processos. Já pensou se no easter egg ela estivesse lá naquela discussão do super-homem destruindo tudo e batendo a super-heróis? Ah, já segurou, meu amigo. Imagine se ela tiver... Ela tem que ter uma franquia na Alameda dos Anjos. Ela tem que ter uma franquia. Ah, os megazóis tudo descem e caem naqueles negócios... Obrigatoriamente. Alameda dos Anjos. Abre lá, vai dar dinheiro. A série tem estreia prevista para 2 de fevereiro e uma questão interessante é que na realidade o Powerless estava previsto para estrear em 2016, mas aí houveram algumas complicações e ela foi adiada. Agora tudo indica que realmente... Agora vai. Agora vai. 2 de fevereiro vai estar estreando Powerless na NBC. Ainda a gente não sabe quem é que vai distribuir ela no Brasil, mas... Eu não posso falar de torrent aqui, né? É, não pode. Eu não vou falar de torrent para vocês, é possível que baixe lá. Mas tem o Popcorn, a gente não pode falar do que no Popcorn Time vai estar disponibilizados. Ambientado no universo dos X-Men, Lidion é a primeira série em live action dos Mutantes aí, e chega aí contando a história de Lidion, que é o filho do professor Xavier nas HQs, provavelmente na série também. A série é descolada da cronologia que a gente está acostumado a ver nos cinemas, então vai se passar num tempo bastante diferente. E também o que a gente soube é que a série vai ter um tom bastante diferente do que a gente está acompanhando nas telonas. Esperamos que o tom não seja diferente demais para não ter pessoas falando mimimi que está sombrio demais. É. Sem ofensas. Mas não é super... Não. Ok. A série está prevista para estrear 19 de fevereiro aí, coladinha com Powerless, então fevereiro está prometendo, vai ser um baita de um mês para quem está querendo começar a série nova, especialmente Superbac. Exatamente, aqui no Brasil a série vai ser transmitida pelo canal FFX. E mais uma parceria da Marvel com a Netflix, uma outra série aí bastante esperada que vai ser lançada é Punho de Ferro. A série é acompanhada a história do Punho de Ferro, famosa pelos quadrinhos, e terá seu personagem principal interpretado por Finn Jones, aquele que faz Loras em Game of Thrones. Hummm, Laura... É muito ruim, então o filme está bom, né? Hummm, Laura... Além de Finn Jones, outra pessoa que também entrega o elenco é Jessica Stroop. A série é a última dos heróis de Marvel a chegar aí na Netflix para juntar e fazer a série dos defensores, e está previsto para chegar no dia 17 de março no catálogo do streaming. Para quem curte maratonar, uma boa é que a série vai ter três episódios, provavelmente, no máximo uma hora, então rola o maratonar em um dia. E aí, quem se garante? Quem se garante? Fica lançado no catálogo. Duvido, duvido. Punho de Ferro, duvido, duvido, duvido. Quem se garante? Tem duvido, duvido, duvido. Como a gente falou em Punho de Ferro, as pessoas aí vão chegar esse ano também, ainda não há uma data disponível, nem uma data de episódios, a gente já sabe que já está gravando e que vai chegar esse ano, a maior garantia que vai chegar esse ano na Netflix. Tudo dos pecados. O que a gente sabe é boate, gente, igual a você. É, está lá, tem foto rolando já, Zé Pensou, há duas semanas atrás, a Netflix disponibilizou algumas imagens já. É a reunião do Punho de Ferro, Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage, que vai tocar todo o terror aí para destruir os vilões da cidade. Como todos já esperavam, um dos principais personagens da série do Demolidor vai estar estreando uma série toda dele. Frank Castle está de volta em O Justiceiro. Um dos diferenciais dessa série é que o cara que vai vestir a camisa do Justiceiro é John Burton, infamoso por The Walking Dead. Se você nunca te arrancar aquele cara da tela e espancar ele até a morte, você não assistiu The Walking Dead, você não vai vestir o culto. Se você assistir, você está doido para ver como é que ele vai sair com o Justiceiro, porque o cara é B.A.S. Bota aqui embaixo, Carlos, B.A.S. Tudo que a gente também sabe de Justiceiro é que estreia esse ano, mas a gente não sabe qual a data da estreia e tudo mais. Você que está assistindo deve imaginar que, na verdade, nós do Pipocas não sabemos de nada. O que é que ele não responde nem essa, pô? É, exatamente. Os caras não soltam, a gente faz as preguiças para trazer para você, hein? Não tem, mas os caras guardam cheio de sete. Mas esse ano, esse ano sai. Vai assistir o que tem, que esse ano segue. Tem muita coisa aí para você assistir. É, ele apareceu na segunda temporada Demolidor. Se você não conhece, assiste Demolidor, que você vai ver lá. E se você não tem nada melhor para assistir, você pode assistir Pitlino Live. Ok. Não sei o que o Pitlino Live chegou na história dos heróis, mas beleza. Os Inumanos são uma raça de super humanos com poderes diversos e únicos. Na verdade, eles são dez seres humanos que foram modificados em laboratório para uma raça de alienígenas conhecida como Kree. Pois é. A gente já conheceu um pouco deles em Agents of S.H.I.E.L.D. E a série vai ser distribuída inclusive pela mesma emissora, pelo meio do canal. A grande novidade por trás dos Inumanos, dessa série da Marvel, é o fato de que os dois primeiros episódios foram filmados em IMAX. Quem aí já teve a oportunidade de assistir filmes filmados em IMAX, é uma qualidade e assim incomparável. E inclusive, antes da estreia oficial da série, esses episódios vão ser disponibilizados em alguns cinemas. Fiquem de olho aí. Se você provavelmente morar nos EUA, talvez você tenha a oportunidade de assistir esse episódio no cinema. Vem pra cá, IMAX também. Esses dois episódios. Manda pra cá que a gente quer assistir em outra qualidade. Tudo bem que a gente ainda tá fazendo parte de filmes 3D. É, mas aí é mais doido o que é que tem, né? E por hoje é só, galera. O que a gente tinha pra trazer de super-heróis em 2017 pra vocês é isso aí. Mas se houver novidades nesse sentido, a gente vai continuar trazendo os nossos vídeos. Por isso, se inscreve no canal. Assina, assina aqui. Vai, vai, vai. Dá o like. Assiste o vídeo da semana passada. Deveu as dicas lá das séries. Assiste todos os vídeos. Você bota aí e deixa. Vai assistir tudo. Deixa o ponto de rolamento. Para todo o nosso vídeo. E semana que vem a gente vai trazer aí o que é que vai rolar nas séries que a gente já conhece nas próximas temporadas. Exatamente. Novas temporadas de séries famosas aí. Esse é o último episódio dessa série de... O que é isso? Pô, pô, pô. Das séries em 2017. É isso aí. Vamos ver. Assiste o ponto, né? É. É. Falou, galera. Até a semana que vem. Tchau, tchau.